Olá pessoal, tudo bem com você? Pessoal, eu estou fazendo aqui uma rosca de polvilho azedo, tá gente? Já adiantei aqui pessoal, para vocês verem, aqui ó, polvilho azedo, tá? Eu coloquei aqui ó, três xícaras de farinha, três xícaras de polvilho, uma xícara de leite, 240 ml de leite e a xícara que eu estou usando do polvilho é de 250 ml e a xícara do leite, 240 ml. Então pessoal, eu vou fazer uma rosca e o óleo foi, tá pessoal? E 80 ml de óleo. E aqui eu tenho dois ovos, tá gente? E aqui pessoal, eu tenho a mussarela que eu vou ralar, eu estou fazendo assim, mas para você ver, estou falando direitinho, mas eu vou deixar na descrição do vídeo é a receita direitinha, tá gente? Agora aqui pessoal, já está ó, bem morninho, eu vou quebrar os dois ovos aqui, se precisar mais, aí eu quebro mais, tá? Então pessoal, aqui eu tenho fermento de bolo, olha aqui o cabo da colher, ó, eu vou colocar aqui ó, um cabo de colher raso, tá? Somente isso gente, tá? Só para dar uma maciez assim na massa, tá bom? Porque é só polvilho ou azedo, tá? Então pessoal, eu vou quebrar os dois ovos aqui dentro, lembrando pessoal, que se você quebrar o ovo, você quebrou o ovo na vasilha primeiro, tá? Aí que o perigoso está estragado, está estragado, aí vocês perderam a receita de vocês aí, mas que eu já conheço os ovos aqui, né gente? E eu estou fazendo isso, mas vocês não fazem isso não, tá? Que vai que os ovos estão estragados e acaba... E esse polvilho meu pessoal, ele é bem escurinho, viu? Comprei no mercado, mas é deste jeito, tá gente? É bem escurinho ele, e espere que ele seja bom, né? Vou colocar mais um ovo, tá pessoal? É porque ele quebrou mesmo, tá gente? Não porque está estragado não, viu? Então gente, aqui pessoal, eu tenho aqui, ó, um sarela, mas eu vou medir, mas vocês podem colocar aí o tanto, o coração de vocês mandar aí, tá gente? Ora, vou medir assim, tá? Uma xícara rasa, xícara 240 ml, e outra já bem mais cheia. Significa duas bem cheias, tá gente? E aí ficou aqui o sorelhinho, aí eu vou colocar aqui, para fazer a nossa rosca. Mas se vocês, pessoal, estiverem gostando já dessa receitinha, deixa aí pessoal, tá? Deixa a sua inscrição, o like para ajudar o canal, e aí pessoal ativando o sininho de notificação, não esquece de ativar, tá gente? E deixa aí pessoal, o like e compartilha também. A gente só sai aqui essa maravilha de rosca, tá gente? Então pessoal, aqui, eu fui coisar aqui, dando uma pausada, acabei que fui desligando, gente. Aí vocês dão uma amassada assim com a mão. Olha, e é só misturar bem, tá pronto, tá gente? Então pessoal, olha aqui, aqui eu tenho uma colher, e eu vou colocar aqui na forma. Essas formas de fazer pizza. Bora lá, colocar aqui. Aqui pessoal, vocês vão fazendo isso aqui, ó. Colocando, e vamos colocando assim, gente, olha, até completar. Então pessoal, agora depois que coloquei tudo, aí vocês, vai dando uma acertadinha aqui. Lembrando pessoal, vocês vão levar aí no, no forno aí em cento, vocês podem colocar em cento e oitenta graus, tá? Cento e oitenta graus, céus. Ou pode levar também, dependendo do forno de vocês aí, tá gente? Pode levar aí em duzentos e dez graus, tá? Vocês podem levar aí também em duzentos e dez graus. Tá bom? Tá bom pessoal, com a nossa rosquinha, vocês podem chamar ela rosca de preguiçoso, tá? Porque é super rápido, e não tem trabalho nenhum, pessoal. Vou levar ao forno, pra assar e já volto com ela assadinha. Então pessoal, a nossa rosca já assou, e eu tirei ela, pessoal, cortei e coloquei aqui no prato, pra ficar mais fácil, tá gente? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Muito queijo eu coloquei, pessoal. Muito queijo, olha só, mas tá uma maravilha. Deixa eu dar uma mordida aqui. Gente, pra vocês verem, pessoal, muito queijo eu coloquei, tá? Mas tá uma delícia, pessoal. Tá o gosto de queijo puro. Gente, vocês não tem noção, o gosto. Maravilhoso que tá essa rosca, pessoal. Macia por dentro, ó. Queijo puro. Mas tá uma gostosura. Vocês não tem noção, gente. A gostosura que tem essa rosca. Pessoal, faça aí na casa de vocês, essa maravilha. Não deixa de fazer, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí, pessoal, no canal. Ativa o sininho de notificação. E deixa o like aí, gente, tá? Pra ajudar o canal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau.